E é o Cadote Koch com o deporte. E a Copa 26 continuou com o Partido Real-Pierre Plata e a Britânia do Complejo Deportivo Franklin Barrio. Real-Pierre Plata conta com o ex jogador da Britânia, subiu com o jovem animo para sorprender o jovem equipe da Britânia, mas no primeiro tempo não conseguiu. A Britânia está para arriba dois para nada com o gol de Baromeo e John Luguey. Halftime, dois para nada a Britânia. E durante o halftime atumou o lugar de homenagem a Jonathan Lake. Jonathan, de nome da Esfer-Britânia, de fanaticada da Britânia, para o Bahasi, para o futebol de Aruba, para diferentes equipes de Aruba. Jonathan mereceu um aplauso grande, mas nós temos um standing ovation para Jonathan Lake. Esse é meu filho! Uma palavra de Jonathan. Bom, boa noite no primeiro lugar, público presente. Obrigado a Deus. Segura o Senhor agradecer sempre. Obrigado a minha família, de todos os que estão mais grandes, de minha mãe, que sempre estávamos no nosso idioma, no nosso idioma para escutar a maneira de viver sempre. Minha irmã, que sempre queríamos, nós não estávamos aqui, e eu quero um dia, e eu quero estar aqui, e eu quero estar aqui. Você merece. Gregory Lake, que sempre, que sempre, que sempre, para o back-up, para a minha banda. Na minha amiga, que sempre, que sempre, para o bom conselho, que sempre, que sempre, que sempre, para a minha banda. Na fanatico, de Ture Team, e, naturalmente, na fanatico grande, de Britânia, mas, 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 danke, para o sustento, durante 8 anos, 9 anos largo, como eu estou, da minha organização. Na diretiva de Britânia, na Franklin Barreño, Eddie Berg, é, de toda a maneira, de dizer, mas não estávamos aqui, para a minha organização, e, em Franklin, ele estávamos aqui, o padrinho, para o senhor. Quando eu estou, mas, mas, danke, para sempre, minha banda de prensa, mas, danke, para ter, a noite, na Ture Organização, Mbiamas, Dakota, River Plate, RCA, danke, danke de curação, para sostenermi, e permitimi, desplegar meu talento, da minha organização, obrigado. Em todo caso, em nome da diretiva, de Arrobaço Futebol Bond, nos quer felicitar, em todo caso, Jonathan Lake, que é o caixão aqui, me te quero, que essa canata, costan com a ser, com a sua sociedade, com a ser regularidade, para sobre a roupa, e um gado nos tem, pero, é a que está de elogiar, e, Britânia, me te quero, é o que você demonstra, com o seu gado, na pecho, e no coração, para bem, um dia, mais, e, Jonathan, éxito, no futuro, também. de dois tempos, que é o seu gado, que é o seu gado, que a mim falta, dois e cinco dias, para a grande abertura, e, se a domingo, eu não buscarão, não buscarão, para sobre, Stiller Nation, está na hora, 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 em todo caso, se não, não será passada a notícia, na hora, é isso? Você é invitado, que a gente se tornou, a diante, veja sintonizada, a notícia, o enoci, para o setor e meio, de uma semana. Tchau.